Lavador Electrolux Turbo Capacidade LT15F Nível extra baixo, programa jeans, que é o que ela faz o 360 mais rápido Vou ligar, está com sabão coquel vegano em pó, que é maravilhoso Lavando 3 roupões Segunda-feira tem um aniversário com piscina e a gente vai utilizar eles Vou ligar, vou ligar, vou ligar, vou ligar, vou ligar, colabora, colabora Cavadas, colabora Lungas e a massa Lungas e a massa Psss Lungas e a massa Vamos lá. 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 Vamos lá.